Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como é que você tá hoje, meu? Tudo festa? Eu espero que sim, pessoal. Galera, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e todos os detalhes sobre os novos itens gratuitos que chegaram no jogo via desafios de maestria parte 2. Honestamente, eu já falo de antemão pra vocês que eu achei espetacular, né? Já que ultimamente tudo que a gente recebe, né? Grátis é meio que... meh, né? E dessa vez chegaram itens que, ao meu ver, podem ser comparados com os itens de loja, cara. Principalmente as armas aí. Mas antes de mostrar tudo, comparar, explicar certinho, eu peço que, por gentileza, deixem o like no vídeo agora mesmo no início. Se você acha que o canal presta um bom serviço pra comunidade Assassin's Creed no Brasil, deixa o like, galera. Mais da metade que assiste sempre passa sem ajudar. E quando eu digo que eu realmente preciso da sua colaboração com isso, é porque eu preciso mesmo, cara. Compartilhe o vídeo com alguém que você acredita curtir Assassin's Creed. E se for a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo também, né? É uma honra tê-lo aqui com a gente. Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva e faça parte da família. Mas não se esqueça também de ativar o sininho, viu? Bom, pessoal, a atualização 1.5.1 chegou trazendo a segunda parte dos desafios de maestria. Já jogamos eles aqui em live, fizemos vídeos com análise também. E neste vídeo em questão, como eu falei lá no início, nós vamos olhar de perto cada um dos novos itens gratuitos que chegaram na lojinha, vamos assim dizer, né? Da Hilderan, a antagonista do novo conteúdo. Lembrando que pra você comprar ali, vai ser necessário fazer os desafios de maestria antes, porque com eles você ganha moedas que vão servir de troca nessa loja específica, beleza? Bom, depois que você pegar a quantidade de moedas suficiente, vai na loja, né? Fale com a Hilderan e resgate não só as peças da armadura, como também as novas armas. Com 62 moedas vermelhas, você consegue pegar praticamente tudo o que existe de novo. Com 62 moedas vermelhas, você consegue pegar praticamente tudo o que existe de novo. Bom, essa é a aparência inicial do conjunto legado da Valkyria. E antes que alguém já venha com... Nossa, nem parece o conjunto da Valkyria, velho. Claro que não. A armadura original da Valkyria está nos aposentos da Hilderan, fi. Meu, até parece que ela ia dar pra Eivor a armadura original da Hilder, né? Jamais, jamais. O legado da Valkyria é meio que uma homenagem, né? A Valkyria Hilder. Uma fantasia, né? Eu acho que podemos chamar assim. Algo que me parece mais pé no chão e possível de se fazer com os materiais que os vikings tinham na época. É como eu vejo, tá ligado? Algo como uma fantasia mesmo. E tá bem legal. Um detalhe, antes que eu me esqueça, é que o Elmo, pessoal, você não vai encontrar na loja da Hilderan, porque ele dropa automaticamente quando você terminar, né? Os desafios de maestria, como vocês podem ver até mesmo aqui no vídeo eu mostrando, né? No meu caso, dropou exatamente no momento em que eu fui analisar a almenara quebrada no chão. Não sei dizer se é necessário, mas você já sabendo disso, né? Se não dropar no término da cutscene, meu, vai lá e interage com a peça no chão que é sucesso, tá? O legal desse Elmo é que ele traz consigo um penteado também. Não importa qual você estiver usando, tá? Ele vai alterar pelo corte que vocês estão vendo agora aqui, mudando apenas a cor que você escolheu usar no gameplay original no seu jogo, beleza? Bom, vamos ao que interessa, os atributos. Quando você estiver equipado com essa armadura, galera, você vai ganhar mais 15 de vida. E é até possível a gente ver a barrinha aumentando no HUD, né? Quando você veste. Fora isso, você ganha um bônus diferente a cada 15 segundos. Dano corpo a corpo, dano à distância, dano de atordoamento e ataque também. Bem diferente, né? E se a gente comparar com a armadura original da Valkyria que a Hilderan usa e que tá lá na loja do jogo, na minha opinião, a do evento se destaca mais. Principalmente por esse lance de bônus que fica alternando, né? Mas no final, eu quero saber a sua opinião, firmeza? Galera, essa aparência, ela não é a final. E podemos ir até o Gunnar pra upar cada uma das peças pra classe divina. Meu, olha que legal! Essa é a aparência final, né? A mesma que vocês viram lá no início quando eu tava me apresentando no vídeo, né? Mas agora aqui eu tô mostrando pra vocês com mais detalhes. Linda, não acha? Agora vamos às armas. E galera, na moralzinha mesmo, tá? Como eu falei pra vocês lá no comecinho, ultimamente tudo que a gente recebe de graça em evento de Valhalla, mano, é uma droga, certo? Dessa vez a Ubisoft caprichou e eles colocaram armas com os atributos, aparências e efeitos que até então a gente só vê na loja Helix. Eu adorei dessa vez. A primeira delas é a Espada de Lava, uma espada forjada nas profundezas do vulcão mais fundo. A sua aparência é bem peculiar e basicamente ilustra aí uma lâmina encrostada em magna, saca? O seu atributo é da hora pra caramba, galera. Magma explode após 10 acertos consecutivos em um inimigo pegando fogo. Ou seja, se você acertar 10 golpes em adversários pegando fogo, o efeito vai aparecer. E como vocês podem ver, ele é bem legal, né? Uma vez que ele aparecer, você só consegue repetir isso depois de 10 segundos. É o cooldown da arma. Em seguida, nós temos a foice do corvo. Uma arma que só pela aparência a gente já entende o porquê do nome. Ela possui um crânio de corvo, né? Ali na base. E diferente da nossa amiga espada, essa foice representa o frio, o gelo. Tanto que seu atributo é soltar estalactites depois de 5 acertos críticos. Olha que irado. O tempo de espera, né? O cooldown dela é de 5 segundos pra você repetir o efeito. Por fim, nós temos o arco de folha, que claramente foi feito pro Groot ou pros Barbárvores usarem. Brincadeira, né? Ela é toda feita de galhos, né? E folhas. Seu atributo é carregar uma barra de adrenalina depois que a gente dispara 5 flechas na cabeça consecutivamente, tá? 20 segundos é o cooldown da arma pra você poder repetir esse efeito. Galera, essas armas não são assim à toa. Elas representam o desafio de maestria em si, que embora se passe na mente da Eivor, são uma analogia aos reinos Muspelheim, Alfenheim e Niflheim. Aliás, isso fica bem claro quando a gente vê os portais lá do... daquela caverna onde a gente encontra o olho de Odin, lá na primeira parte dos desafios. Vocês se lembram? Olha aí, ó. Esses portais, eles representam os reinos onde os desafios acontecem, assim como cada uma das armas gratuitas reveladas pra gente neste momento, né? Na segunda parte. Eu achei demais isso. Vocês podem até upar essas armas depois, galera, mas a aparência delas é a mesma, tá? Desde que você pega ali, já é a final, tá bom? Aqui, eu mostro rapidamente pra vocês as novas tatuagens. E pra finalizar, alguns enfeites de assentamento. Pessoal, esses são os novos itens gratuitos ali que você encontra na lojinha da Hilderan, né? Eu, né, como eu falei pra vocês e repito aqui, achei bem bacana, achei legal a armadura ser algo diferente mesmo do que aquilo que a gente já tinha. Até porque se a Ubisoft entregasse aquela armadura da Valkyrie, pô, ia dar mó quebra-pau, porque muita gente investiu dinheiro naquela armadura. Imagina do nada, eles dão de graça em evento, ia ser um pouco, sei lá, bom, não sei, né? Mas eu achei legal que eles tenham colocado algo diferente e, ao meu ver, algo mais interessante, né? Não só no visual, mas como também ali nos atributos pra galera poder pegar. E as armas, então, como vocês viram, nem se fala, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero a opinião de vocês também. Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês fizeram todos os desafios, né? Se pegaram todas as peças, o que vocês acharam. Seja sincero, comenta aqui pra gente poder debater, beleza? Siga o livro também nas redes sociais, que tá passando aqui na tela, e também tem link na descrição pra você. Ah, um detalhe, não posso esquecer. Caso você queira agregar, né, o seu conhecimento em Assassin's Creed, tem o link de algumas HQs bem interessantes na descrição. Dá uma olhada lá, que eu tenho certeza, você vai adorar, velho. Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu pra você, manda bala, eu já agradeço de todo o meu coração. E a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.